Eitominha do primeiro ano, vocês estão preparados para a nossa aula de matemática? Material, livro, caderno, estojo, ótimo, poderíamos iniciar então. Nós vamos continuar falando do nosso dinheiro. Como é que se chama o nosso dinheiro? Real. Qual é o símbolo do real? Cifrão. Nosso dinheiro existe em moedas e cédulas ou notas. Muito bem. Agora, nós já vimos que podemos ir trocando as notas por um valor mais alto, não é mesmo? Conte comigo quanto eu tenho em minha mão. Esta nota é de dois reais. Vamos contar juntos? Dois, quatro, seis, oito, dez. Eu contei de dois em dois, porque as notas são de dois reais. Vamos ver quantas notas eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco notas de dois reais. Eu posso trocar estas cinco notas de dois reais por uma nota. Ah, mas eu não quero ficar com uma nota só. Eu quero trocar esta nota de novo. Eu quero trocar a nota de dez reais por duas notas. De que valor serão as notas que eu vou trocar? Muito bem. Eu vou trocar a nota de dez reais por nota de cinco reais. Quantas notas de cinco reais eu vou precisar para trocar por dez? Eu vou precisar de cinco mais cinco. Então, eu vou ter cinco mais cinco, dez. Então, eu troco as duas notas de cinco na nota de dez. Agora, eu tenho dez reais também. Ah, mas eu não quero ficar com as notas de cinco reais. Eu quero a nota de dez mesmo. Só que agora, eu vou pegar mais uma nota de dez que eu tenho. Quantos reais eu tenho? Dez mais dez? Vinte reais. Eu posso trocar as duas notas de dez reais por uma nota de... Fale ali. Por uma nota de vinte reais. Isto aí, turminha. Vocês estão entendendo tudo sobre o nosso dinheiro, não é mesmo? Agora, você vai pegar o livro de atividades, o livro fino, na página 31. Você vai trocar dinheiro. Você vai fazer a página 31 e a página 32. Para realizar essas atividades, você vai precisar do material de apoio. O material de apoio está aqui no final do livro, na página 1. Você vai destacar para fazer as trocas. Faça com muita atenção. E depois, envie as fotos de sua atividade. Beijo e até o nosso próximo encontro. Beijo e tchau. Beijo e tchau. Obrigado.